Pra todos que sonham aí, mano, em conquistar uma XJ, conquistar uma Horde, conquistar um carro da hora, barulhento Mano, todo sonho de moleque é isso aqui, ó É isso aqui, tio Salve galera, filhos de total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo pesado, galera E dessa vez eu vou falar pra vocês se o polo dá manutenção, mano E qual que é a manutenção do polo, se dá problema, se dá alguma coisa E eu tô seis meses com o carro, e se deu algum problema, mano Eu vou falar tudo em vídeo pra vocês, se dá problema, qual que é, mano Eu vou explicar certinho pra vocês aí, se eu tiver algum problema E, mano, vocês vão se surpreender, porque, mano, até agora o negócio tá top E vamos ligar no carro, vamos fazer um carro vlog, vamos falar no carro vlog Tamo com o acabamento esportivo, então vai dar um estilinho da hora, mano Vamos ligar o carro aqui, só pra vocês verem o barulho dentro da garagem, mano Dá mó eco, tio, cê é louco Rodou a chave, né, mano Vamos dar partida Ó o barulhão Ó Cê é louco, hein, cachorro Então vamos nessa, mano Vamos pro carro vlog, já a gente volta aí Vamos olhar o escapamentinho como tá ali, galera Olha o escapamentinho Que monstro Tá a mãe da ponteira E vamos fazer o carro vlog aí, espero que vocês curtam Tamo junto E é nóis, mano Já tá a rézinha aqui E bora pra mais um carro vlog, mano Sabe, galera, tamo começando mais um vídeo Tamo aqui no carro vlog, galera Tamo no carro vlog pesado Pra quem não sabe, eu tenho o Polo 2008 1.6 É o carro top, mano Super econômico E é um carro forte, mano É um carro forte Eu coloquei o escap esportivo nele Sonhei também com o escap esportivo Consegui colocar E vou falar sobre a manutenção do Polo Olha o barulho É louco, cachorro Vai ver que tá monstro, galera Então, falando pra vocês A manutenção do Polo, mano Eu tô com o carro faz o quê? Um seis meses, galera Seis meses que eu tô com o carro E não me deu nenhuma manutenção, mano É um carro que não dá manutenção É um carro que as peças também não é aquelas peças caras Que vocês veem aí em outros carros aí É uma peça associável o valor Só que o carro não dá manutenção Então eu não sei nem o que falar de manutenção Porque eu não tive nenhuma por enquanto Seis meses que o carro não deu nada, galera Não deu nada E o antigo dono falou que não deu problema algum no carro É mais coisa normal, tipo troca de óleo Essas coisas que é super normal de você trocar de um carro, né, mano Mas em questão de outras coisas Não deu manutenção É um carro topzera, mano Topzera, não tem nem o que falar O meu ele já tem um multimídia Ele já tem um multimídia no painel Polo 2008 Sportline Olha o barulhão Top, mano Eu tô curtindo isso aqui pra caramba E como que eu posso falar pra vocês Ele é um carro que ele já veio com o som No painel aqui já dele mesmo Original, não mexi em nada Os quatro sons da porta é super top, mano Balança demais E o carro ele é econômico, mano Ele é econômico Com o Voyage ele bebe um pouco mais Porque carro carburado ele bebe um pouco mais, né Por exemplo, o Polo eu consigo ir uns 3, 4 dias com 20 reais trampar, mano Se eu andar de boa na maciota, mano Se eu pisar eu consigo ir uns 2 dias, mano Mas se eu andar de boa, tranquilão Dá pra ir uns 4 Como que eu posso falar também pra vocês De casa até o Trampa tem uns 8,5, 9 km Então dá pra ir bem Sem falar o trânsito, né, mano Que é um sinal um atrás do outro também em Bauru Então a gente para demais No sinalzinho Mas isso aí nada demais Nossa, o buracão aqui, velho O barulhinho tá top Cê é louco Tô curtindo pra caramba esse carro aqui Mano, aquele Jetta ali é bem parecido com o Polo Olha lá que louco Muito parecido, mano As valetas gigantes aqui no negócio, mano Cê é louco Vamos entrar ali no estacionamento do mercado Só pra ver o barulho, como que tá no eco Porque faz um eco, mano Cê é louco, tipo A gente com a câmera na cabeça Todo mundo desói Tá mó eco, velho Barulhão dentro do sassu, mano Cê é louco A tiazinha ficou em choque ali no bagulho Vocês que curtem umas aceleradas assim, mano Tá aí então, estralando Mas é doidão mesmo Nós passamos dentro dos estacionamentos do mercado Só pra escutar a música do escapamento, velho É felicidade Eu acho que muitos tem o sonho aí De passar debaixo de túnel Depois que conquistam uns carros da hora Umas motos Umas TJ Umas Hornets Um bagulhão monstro Eu acho que o sonho da maioria da galera é isso Passar debaixo dos viadutos estralando E essa é a nossa felicidade, mano Nós estrala Passa bagaçando Astia Mais um vídeo era pesado aí no canal Espero que vocês curtam Deu quantos minutos já? 5 minutos e 43 Manutenção do carro Não tem o que falar, mano Pra quem tem o sonho de comprar um Polo aí Pode comprar Porque você não vai se arrepender Não existe manutenção no Polo Por enquanto, pra mim, não deu nada E pra quem tem Polo Eu tenho colegas que tem Polo também Não deu nenhum tipo de problema O carro É excelente, mano O carro é excelente, galera Sem falar, mano Do consumo dele que é ótimo, mano Consumo top Dá pra acelerar de boa Pra brincar de boa Claro, nas aceleradona que a gente pisa aí Às vezes bebe pra caramba, tá ligado? Mas, mano Não tem o que falar, velho Do escapamento fazendo barulho, mano Essa aqui é a minha diversão Porque eu acho que muitos têm diversão de alguma coisa, mano Uns têm namorada Outros se divertem nas bebidas Outros se divertem na balada A minha diversão é o carro, mano A minha diversão é isso aqui que vocês estão vendo Essas são minhas diversões Na minha folga Na minha... Nas minhas férias E é isso aqui que eu curto E não tem o que falar, mano Não tem o que falar disso, tá ligado? É só agradecer É só agradecer por tudo, mano Tiozão da moto Passa um sinalzinho vermelho Aí vem um tiozão com a moto também estralando E o sinalzinho O negocinho daqui sumiu de novo, mano Eu ia colar Perdi de novo Vê se eu acho aqui, mano Deve ter caído aqui de baixo Lá em casa eu dou uma olhada Em casa eu dou uma olhada de melhor Pra ver se eu acho É uma pecinha que ela fica aqui Eu vou colar com o Super Bonder, mano Que tá soltando pra caramba Essa pecinha aqui E tá dando raiva de ela ficar caindo, mano Estralhem no like aí, galera Espero que isso aí fortalece demais a nossa caminhada no YouTube Espero que vocês estejam curtindo os carros vlog que estão entrando no canal Vou acelerar demais não Porque às vezes uma aceleradinha é da hora, mano Mas se você ficar acelerando demais Nossa, velho Vai o combustível da pomba, tio Isso é louco Os carros vlog aí é um pouquinho longos pra vocês Tem uma peça de pessoal que tá curtindo pra caramba Os carros vlog um pouquinho demorados A ilha, mano O sinalzinho aqui é brabo, tio O sinalzinho aqui é brabo, tio O sinalzinho aqui éら por fora O sinalzinho aqui é a Wille O sinalzinho aqui é chão Alto-o os Pra todos que sonham, hein, mano Conquistar uma XJ, conquistar uma Horde Conquistar um carro da hora, barulhento Mano, todo sonho de moleque é isso aqui, ó É isso aqui, tio Sempre sonhei, mano, com isso aqui, tá ligado? É louco, mano Sem palavras, tio Só nas pisadonas Mostras dentro dos túneis Aquilo ali é alegria, mano Todo mundo que quer conquistar alguma coisa na vida Mano Se joga, velho A vida retribui muito, mano A vida Abençoa pessoas que são honestas, mano Você tem esse sonho aí de Ter alguma coisa na vida Corra atrás, mano, nunca desista, tá ligado? Tenha foco, acredite em Deus Coloque Deus no começo, mano Trabalhe duro Nunca desista dos seus sonhos, mano, tá ligado? Você conquista Tudo que você quiser na sua vida, mano É apenas isso que eu deixo pra vocês Espero que vocês curtam aí Tamo junto, mano É nóis Obrigado pelo apoio de todos aí, velho Sem palavras pra vocês Demorou, galera? Só agradeço mesmo Só tenho a agradecer por tudo É nóis, mano E acredite nos seus sonhos Todos os sonhos que você tiver Você vai realizar, mano Eu tenho fé nisso Vamos que vamos É nóis Em breve a gente vai estar estralando nos próximos vídeos aí Tá ligado, galera? É nóis Fui Light it on 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 Subscribe E aí